E uma cobertura com 240 metros quadrados, padrão Embraede, o imóvel está novinho em folha, finamente decorado, com piscina privativa. Então eu peço que você confira esse vídeo até o final, porque é um imóvel cheio de surpresas e vistas incríveis para a Baneira Camboriú. E quando falamos no padrão Embraede, sabemos que estamos lidando com o que há de mais alto luxo de toda a Baneira Camboriú, um dos melhores padrões construtivos do Brasil. Então essa aqui é a parte inferior da cobertura, reparem que ela tem um vão bem amplo de janela e aqui você pode apreciar essa maravilha do sol, a ventilação cruzada e essa vista parcial do mar. Estamos no centro de Baneira Camboriú, um empreendimento novo, recém-entregue e esse imóvel está em fase final de decoração com cheirinho de novo. Fernando, olha essa sala aqui que maravilha, você curtiu uma tela aqui e apreciar essa vista do mar, esse azul, essa ventilação, realmente um privilégio para poucos e um imóvel super raro no mercado. Pessoal, e aqui nós temos um acesso para a parte superior, onde tem uma piscina privativa e eu quero que vocês reparem na quantidade de luz, na iluminação e nos tons de cores muito elegantes de todo esse apartamento. Mas antes, eu te mostro aqui as suítes e já vamos conhecer ali a piscina privativa e a área social do apartamento. Uma suíte bem ampla, com cores agradáveis, toda num tom claro, tons de LED, aqui iluminação de LED, pouco espaço de corredor. Aqui temos a segunda suíte em fase final de acabamento. Ó, Fernando, o que tu achou? Cores mais sobras, né? Nossa, incrível, justamente aquele leão ali. Cores bem legais, é uma cobertura com tom moderno de decoração. E outro detalhe, nós temos aqui uma espécie de um closet, ó. Então temos espaço ele e ela, banheiro aqui padrão, ó, num peito São Gabriel, aqui uma pedra bem elegante também, seguindo a configuração de LED. Então passando aqui agora, para mais essa suíte, repare que ela tem um tom mais minimalista, uma iluminação de altíssima qualidade, uma vista para o mar aqui lateral, uma vista parcial. Nós de Banheiro Camboriú chamamos essa vista de fresta-mar, mas o que eu quero te apresentar é a qualidade das cores e a qualidade que foi colocada. Fernando, tela grandona, hein? Maravilha! Nossa, incrível! Deve ter umas 70 polegadas aí, né? Sim, com certeza. Imagina você acordar aqui de manhã nessa cama maravilhosa. Pô, ligou a tela, televisão, olhou para o lado, face norte e quando olha para a diagonal, vê o mar de Banheiro Camboriú. Qual que é a surpresa, será que eu vou manter aqui? Ó, tem um closet. Fernando, legal também, seguindo o mesmo padrão de cores, o mesmo padrão de iluminação. E aqui um espaço para a sua esposa, para a sua amada colocar os itens. A sua esposa não vai reclamar que vai faltar espaço, porque é uma suíte muito ampla e tem uma sala de banho bem agradável, com duas cubas de pia, com todo um trabalho aqui de armários escondidos, chuveiro, box de vidro, do chão ao teto, dois formatos de ducha. Então esse é um imóvel que não vai ter briga, você não vai ter problema com a sua esposa pelos espaços e pela qualidade e conforto. E agora pessoal, eu cheguei na parte mais importante dessa cobertura, a parte que toda a família gosta, a parte de convivência. Então aqui nós temos já de cara uma cozinha americana com um bancadão de pedra, uma pedra clara, aqui um silestom bem elegante. Jantar aqui ao lado, uma segunda sala de TV, com esse visual aqui para o skyline, então você pode perceber que tem uma vista para a praia central do Banheiro Camboriú, tem uma vista diagonal aqui para o mar, hoje faz um dia maravilhoso no Banheiro Camboriú. E você pode também sentar aqui em cima, se o filho estiver lá embaixo, olhando televisão Netflix, você quer ver futebol, você pode sentar aqui e curtir os melhores momentos de Banheiro Camboriú com muita qualidade. E agora eu quero te mostrar um detalhe, que você vai ter aqui o privilégio de poder curtir essa vista incrível para o skyline de Banheiro Camboriú, uma cidade muito intensa, é uma cidade com várias qualidades. Fernando, imagina de noite essa vista aqui, com esses prédios todos ligados, e esse mar, e esse azul, e essas luzes, deve ser um cenário incrível, né? Estilo Nova York, né? Com certeza, o próprio prendimento já tem características que remetem à decoração, na área comum, a Nova York, e aqui você vai ter o seu espaço e o seu privilégio de poder usufruir dessa área externa, já que estamos na cobertura duplex, a parte superior é uma parte mais social, aqui churrasqueira carvão, em fase final de acabamento, faltam alguns móveis aqui ainda, você pode preparar o churrasco, tomar um bom vinho, com essa luz maravilhosa, com essa iluminação maravilhosa, e repara, Fernando, o pé direito mais alto, temos ali um revestimento em vidro, então, é um imóvel diferenciado, é uma cobertura duplex, e agora eu vou te mostrar a parte mais interessante, mais rara desse imóvel. Então, para as suas filhas que curtem piscina, esse aqui é um dos imóveis mais raros de Banheiro Camboriú, piscina cheinha, você pode aproveitar muito melhor o seu verão, e oferecer ventilação, iluminação, luz natural, e principalmente, Fernando, essa vista aqui, para esse skyline maravilhoso, estamos no último andar, e num padrão embrete. Então, se você curtiu esse imóvel, eu vou deixar um link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, com fotos e valor desse imóvel, clique e saiba mais.